É isso aí regueiro, vai a minha última com certeza, a última da sequência do milênio Eu toco assim, toco Prisioneiro 2002, faz a diferença, te diz O Alistio, o reggae do milênio Prisioneiro 2002 Essa é a minha última da sequência, eu mando especial o DJ Martinho Racha Grande Coca, Rádio Litoral FM É isso aí, eu desejo aí a todos, feliz Natal, só espero o ano novo A toda massa regueira, com esta super pedra Prisioneiro 2002, sequência eletrizante, DJ, o Alistio Simbora, especial o grande DJ Edeman Prisioneiro 2002 Simbora O reggae do milênio E o lembro de filha, ele é saposo Aí vai super especial, pequeno João Paulo E quebra Periena, copa Não Simbora 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 I want the one you want to say I want the one you want to say 2002 2002 é prisioneiro reggae do milênio Aí vai super especial a todos do Passatempo Simbora Simbora Conexão DJ, Vicente e Racha E o álcool faz a diferença Toca muito mais sequência Toca muito mais reggae music Toca muito mais sequência Toca muito mais sequência Toca muito mais sequência